Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Dê uma olhada no KOFIT se não tiver 12 eu estou feliz não tem que bom não não tem 12 no KOFIT Ah Gilgo Gilgo Meu filho, filha da puta É, 140, tá certo Esse jogo BR contra BR vai ser uma delícia Sem servidor americano, cara Tu já percebe que o Nash Close do jogo É feito pra ser jogado em pingue baixo E aí, ó Na bosta E aí, caramba Pode vir o irmão dela Uh Tô dando uma squad aqui Mano, ela já tá me dando ódio Desse bagulho aqui, vai ter que dar uma sepa Pra ficar de squad Ah, já me dá um nojo Ai Que headshot delícia, cara Ah, se você nasce Fica vulnerável a tomar tiros de todo mundo Ai, velho Ai 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 Ele me matou Ele me matou Ele me matou É claro É óbvio, ó Tá certo Eu dou pre-fire no filha do uma puta Te mata Não tem por que não Cara, aperta aqui Escuta o som do spot Parece um chiclete, velho Que lixo, cara Que lixo, cara Sai Sai, Ren320 Morri pra explosivo Não, morri pra arma Cara, de onde que eu tomei esse explosivo? É Ah A KM é uma K47 Galuda 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 Segue o Brod, segue o Brod Dá um cover pra ele Ó a batela Morre, demônio Morreu Ah, velho Ninguém junto comigo Tá, beleza O cara jogou a porra da granada de fumaça lá Por favor, dá pra comprar gripe? Não, filha da puta Comprar uma mira só Eu quero mais nada Não é pedir muito É só uma mira pra KM Cara, eu quero saber onde que tá a Coyote Enfiaram na bunda Não tem Coyote Não tem? Te removeram? Eu acho que sim Nossa Porque Coyote é mira chinesa Não tem arma chinesa Que daí, velho Tudo é feito na China hoje Beleza Beleza E pô, você levou tiro e você tá morto É Ele levou tiro e você tá morto Ele levou tiro e você tá morto Não tem tipo tempo de reação Mas isso pra mim não é ruim porque no BF4 pra mim é desse jeito Nossa, que tiro Nossa, o bonequinho dá um double kill e ele dá um berro de fiado Joguei meus Coyote Joguei meus Coyote embolado Item lendário é foda Item lendário é foda Será que é item lendário? Mira aí Pode ser Cara, não tem como trocar tiro contra sniper Tipo assim Você tem que ficar sambando O tiro aqui quando você samba não pega direito Certo? E tipo, sniper te dá um suppression desgraçado, velho Ah, tem um cara no metro Ah, que bosta Ah, que bosta Na brisa, na brisa, na noi Tá certo Tá certinho Tá certinho, viu Novakis Tá certo pra caralho Não faz ideia de como que tá certo Ai, véi Ô, Maco Do jeito que teu medkit Compensa matar e reviver, cara Do jeito que tá o medkit Compensa matar e reviver Não, o medkit ele tá rilando Só que ele demora muito pra bater Sim, sim Por isso, matar e reviver Reviver é mais rápido que jogar outro medkit Entendeu? Tipo, não vai ter como mais Você jogar um medkit quando for trocar tiro Eu vou pegar a batalha agora! Toma que você ganha o Solverine. Mas ué, tipo assim, você tem que dar... Tem que dar muito... Você tem que abrir um paraquedas muito antes pra você não levar dano. Exato. Tem que saber o horário certo desse nível, né? É. E o lugar certo também, porque você pode voltar e rilar nele. E o lugar certo também. Sério, sério. Cara, o foda da Kyamek, tipo... O hit dela é estranhão, tá ligado? 14 e 5. Faltou um. Faltou um, filha da puta. Faltou!